Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Íntimos e hoje estamos aqui com a doutora Tássia, que ela é pediatra neonatal e ela veio também contar um pouco da sua história aqui pra gente, sobre o seu trabalho, que deve ser uma gostosura, né, com aquele tanto de nenenzinho. E ela também agora é mãe do Augusto, que tá chegando, chegou e entrou cedo, tá na portinha já, né? Seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, né, carregando o Augusto, que na gestação a gente já fica cansada. Muito obrigada, viu, pela sua presença e seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, boa tarde a todos, agradeço imensamente mesmo, né, mesmo estando cansada na portinha, Augusto aqui prestes a chegar, eu falei, preciso ir, acho importante. Fiquei muito feliz, obrigada mesmo. Ai, que bom, gente, eu fico feliz, vocês ficam felizes de vir aqui contar que aqui é um espaço só de mulheres, a gente é elitizada. Só mulheres que vêm aqui, não tem, só agora Augusto, tá vendo, Augusto privilegiado. Você tá privilegiado, viu, Augusto, vindo participar. Conta pra gente, você falou que é de manga, né? Isso. Conta pra gente um pouquinho da sua história, como que você escolheu a medicina, porque às vezes hoje a gente fala tudo, ah, é médica, é médica, é médica, mas a sua história é muito bonita e é bom a gente compartilhar, pra falar sobre amor, sobre, você falou de passar empatia para os seus alunos e é tão importante isso na medicina, então você veio de manga, mora aqui há quatro anos, né? Conta como você escolheu. Eu moro em manga, né? Na realidade, eu morei em Montalvânia, que é norte de Minas, mas eu nasci de manga. E aí a minha história pra medicina começa quando eu tinha seis anos. Eu lembro que meu pai me deu um kitzinho, que era um esteto, um termômetro, e eu brincava com esse kit o dia todo. Brincava pro meu pai, com a minha irmã, com os virginhos, e aí começou ali. Então, eu cresci, estudei a vida toda em escola pública, com sua filha de professora, e aí estudei sempre focada em fazer medicina, sempre focada. Mesmo quando as coisas ficaram um pouco mais difíceis, medicina é um curso que é um curso caro, né? Ele é um pouco elitizado ainda. Mesmo com tudo que a gente tem hoje aí de financiamento, que ajuda, é um pouco complicado. E eu nunca desisti, eu nunca pensei que eu não fosse fazer. Isso é uma coisa que eu sempre falo até com os meus alunos. Eu falo, a gente tem que ser obstinado. Se a gente quiser realmente uma coisa, a gente tem que ir atrás. E aí, quando eu terminei o ensino médio, surgiu a oportunidade, eu fiz o Enem, ganhei bolsa, fui fazer faculdade no Rio de Janeiro, com 18 anos. Saí do norte de Minas, de uma cidade de 17 mil habitantes, e fui pro Rio. Pro Rio de Janeiro, tipo, só... Minha mãe nem me levou. Acho que a minha mãe falou assim, eu acho que essa menina precisa, sabe? Porque quando você é de cidade interior, você tenta ficar. Isso. Só faz se sua mãe sair, né? Isso. E aí eu fui pro Rio e, graças a Deus, deu muito certo. Eu fui ficando lá seis anos, depois desses seis anos de formação. Ainda fiquei pra fazer residência, fiquei pra fazer especialização, né? E aí, quando eu tava no ano de 2017, meu pai faleceu. E aí eu falei, ai, não quero mais ficar tão distante de casa, porque essa é uma outra coisa que eu comento com os meus alunos também. A gente paga muito com vida. A gente quer ter sucesso, a gente quer, é claro, se desenvolver profissionalmente. Mas a gente tem que saber pesar isso na vida da gente, né? Porque para isso, eu tive que ficar muito tempo distante. E qual que era a minha impressão? Que eu tinha todo o tempo dormindo pra voltar pra casa. Que meu pai ia estar me esperando, que a minha mãe ia estar me esperando. E não foi bem assim. Então, isso me fez repensar e falar assim, o sucesso profissional, ele é importante, mas ele é um dos pilares da realização pra uma mulher, ao meu ver, pelo menos. E aí eu falei, vou voltar. E aí foi quando eu estudei o perfil de distribuição de pediatras em Minas, descobri que a carência maior era aqui no Noroeste e vim pra cá. E comecei chegando pra cá. E como que você escolheu assim, a Lia? Eu quero pediatria. Neonatal, com os nenês. Porque geralmente é uma área que quando o pessoal chega, ou ama ou, ai, eu não dou conta de trabalhar com bebê. Porque tem muito emocional, né? É o que eu falo com os meus alunos. A gente, eu quando entrei na faculdade, eu entrei querendo muito pediatria. E aí você ouve muito, de muitos profissionais, olha, pediatra não tem vida, é muito difícil, você tem que estar ali disponível pra atender as mães, você tem que dar seu telefone e aquela coisa. E aí eu falei, vou tentar ver se eu consigo gostar de outra área. Tentei muito, muito gostar de outra área. Mas realmente, quando foi chegando ali pro final, que vai afunilando e que você tem que decidir, eu não me via fazendo outra coisa. Quando eu fazia pediatria, né, os estágios, os pontões, eu saía cansada fisicamente, mas eu saía muito fortalecida. Porque era aquilo que realmente eu gostava de fazer. Das outras áreas de ginecologia, clínica, eu ia, cumpria os estágios, mas eu não me sentia totalmente feliz quando finalizava. Então eu falei assim, gente, não tem jeito. Eu preciso entender que a pediatria é pra mim. E aos poucos eu fui percebendo que eu tinha uma relação com a mãe, que é principalmente, né, quem vai às consultas, mas também com o pai e com a criança, que era construída de uma forma um pouco diferente, que eu conseguia acessar de uma maneira diferente. Eu falei, nossa, então eu preciso unir isso. É o que eu gosto de fazer, o que eu me sinto feliz fazendo, e o que eu sinto mais, assim, é que eu tenho feedback bom desses pais e das crianças também, que estão aí, tô de licença agora e eu vou recebendo mensagem todo dia das minhas crianças com saudade, né, da pediatria, eu fico assim super feliz. Então, é mais por isso. A neonatologia é uma das minhas paixões, porque eles são muito pequenos, mas eles são extremamente fortes. Mas eles nos ensinam muito. Então, às vezes, se você vê, assim, condições de nascimento, que são condições mais difíceis, e que eles superam, eles agradecem a qualquer coisa que a gente faça. Então, é muito bacana quando você vem entrar na UTI com grande dificuldade pra respirar, ou com alguma infecção, e a gente vai ajustando, ajustando, e depois a gente entrega aquele bebê pra mãe, né, que ela vai, assim, toda feliz de alta. É super emocionante. Você falou algo muito importante, assim, de acessar as mães, né, que a mãe, quando ela chega, ela tá tão fragilizada ali, porque tem muito emocional, porque você não sabe como que aquela mãe, ah, aquele bebê foi planejado, mas ele não foi planejado, ah, mas ele chegou agora. Ou é uma mãe que, às vezes, tentou, 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 tentou muito, e aí ela conseguiu. Então, assim, são vários tipos de emocionais diferentes, e ter o profissional ali que receba essa mãe, que compreende essa mãe, faz muita diferença. Como que você recebe, assim, essas mães, vários tipos de mães diferentes, como que você lida, principalmente, as que, às vezes, foi a gravidez no sul, se não era tão desejado. Eu falo que é o saber ouvir. Uma coisa que me ajuda muito é entender um pouco de comunicação não violenta. Você entender que, embora para a maioria das pessoas, ah, a gestação foi maravilhosa, é um filho muito planejado, para algumas, não vai ser. Para algumas, vai ser difícil. Então, eu primeiro, sempre escuto. Eu nunca falo antes. Para tentar acessar, entender o que essa pessoa está sentindo, e conseguir construir da melhor maneira possível, né? Tanto a minha orientação, quanto o acolhimento, a acolhida, como eu falo para elas, né? No primeiro dia, a gente trata pelo nome, um pai mais de longe, depois, no segundo dia, já está conversando mais de perto, já está abraçando, já, né? Por quê? Porque isso é construído dessa forma. Mas, realmente, a maternidade, ela não é esse mar de rosas, né? Para ninguém. Não foi para mim, e eu acho que não é para ninguém. E a gente tem que desmistificar isso mesmo. Mas, o que eu vejo, na maioria das vezes, mesmo diante das dificuldades, mesmo para aquela gravidez que é não planejada, para aquele bebê que não nasce bem, aos poucos, as coisas vão se encaixando. A gente vai conseguindo determinar isso, sabe? Mas, o principal é saber ouvir. Eu acho que saber ouvir é uma das características que todo pediátrico, todo médico, no geral, tem que ter. Você acha, assim, que no meio tem uma diferença, assim, do atendimento quando ele é com a mulher do que quando ele é com o homem? porque a gente como mulher não é, assim, desmerecendo, né? Claro que tem muito profissional, homem que é atencioso, mas é só a gente que é mulher e a gente sabe o que acarreta para outra mulher. Porque quando você gera um filho, quem está gerando esse filho é você. E aí, quando você, ele vem, ele vem com outras coisas, porque você vai trabalhar, mas você vai ser mãe. Você tem uma casa, mas você vai ser mãe. Você tem um esposo, mas você vai ser mãe. Seu filho tem que ir para a escola, mas você vai ser mãe. Tudo é muito a mãe. Então, assim, a gente, como mulher, a gente entende muito essa jornada de sentir e o homem fica muito naquela função, só, ah, eu trabalho fora, eu estou cansado. Mas a mulher, ela também trabalha fora e ela ainda faz outras, muitas funções. E aí, quando ela chega no consultório, você acha que a gente consegue, assim, as mulheres, acolhem, tem um acolhimento diferente? Eu acredito. Eu sempre falo isso. A gente faz uma consulta no pré-natal ainda, né? Eu sempre falo, assim, duas regras que você vai perceber, assim, a primeira delas é que o sobrenome de mãe é culpa. A gente se sente culpado por tudo, por tudo. Mas a gente precisa entender que a gente faz o nosso melhor todos os dias. Então, assim, vão acontecer, vai acontecer dias em que você vai estar chateada, cansada, mas estressada, que você não vai dar conta. Mas tem dias que você vai dar conta. Então, é preciso que você tenha também um pouco de paciência e de piedade com você. Um pouco de compaixão, né? Que eu falo que a gente tem que ter pela gente, porque realmente é uma jornada difícil. E a outra coisa é que, assim, a maternidade, ela ensina muito a respeito da ausência de controle que a gente tem das coisas. nós não temos controle. Desde a gestação e depois, como as coisas vão se dar, vai acontecer, a gente não vai ter esse controle. Então, eu sempre acolho falando isso. Eu falo assim, desde que o mundo é mundo, todas as mulheres deram conta. Não é você quem não vai dar conta. Ou seja, qual foi o desafio? Se a gente quiser realmente superar e com apoio, a gente vai conseguir superar, sabe? Então, eu vejo essa diferença. Porque realmente, o homem, mesmo sendo um excelente pediatra, ele não vai conseguir acessar dessa maneira, né? Porque é complicado. A mesma vez, eu já estou aqui prestes a ganhar o Augusto, mas eu já estou pensando enquanto eu volto a trabalhar, que eu tenho que revisificar, que eu tenho que repensar os meus horários. Coisa que o pai não vai fazer. Não vai fazer. Né? É, o filho está doente, vai ligar para quem? É mãe. Tem que levar na consulta, é mãe. Se tem até, o atestado sempre é da mãe, né? É sempre a mãe que fica ali. Então, esse acolhimento faz... É um pequeno detalhe, porque é só a gente que é mulher, que vive essa jornada, que compreende... Faz diferença. Faz diferença. Me conta uma coisa, que eu fiquei curiosa. Tem a diferença, né? Da pediatria e da pediatria neonatal. Você atende nos dois? Os dois. E qual que é a diferença dos dois? Na neonatologia, os nossos bebês são fragilizados, né? Geralmente, estão na UTI. E aí, as mães, elas ficam muito durante o dia, mas eles se tornam muito nossos, né? Porque todos os dias que você passa ali, você vai traçar uma conduta, você vai fazer um procedimento, você conversa, você lida com isso. Então, chama pelo nome, você faz uma brincadeira. E ali, você acaba tendo um vínculo, que é um vínculo quase que diário, né? Na pediatria geral, normalmente no consultório, eu tenho um vínculo que é mais mensal, né? Então, eles me veem uma vez ao mês, se tiver tudo bem. Então, é um vínculo que é um pouco mais frágil, digamos assim. Porém, é super bacana, porque eu falo assim, que eu até sinto falta, eu tenho sentido falta do consultório, né? Muito por conta disso. Porque eles chegam, eles esperam, ansiosamente, por aquele dia, tanto os pais, quanto as mães, as crianças, e eu também espero. Quando demora, passa de um mês, eu falo, o que foi? Vocês não vieram mês passado? O que aconteceu? Mas, na neonatologia, eu acho que a gente tem um instinto um pouco mais maternal ali envolvido. Sobretudo agora, nesse período que eu trabalhei gestante, que eu olhava assim, falava, Augusto, filho, a gente vai ver um bebê que está com seu peso. Hoje, a mamãe vai ver um bebê, filho, sabe? Ai, que gracinha. Eu sempre falava, e falava com as meninas, como é diferente, porque sempre tive muito amor pela neonatologia, mas depois da gestação, falei, meu Deus, é esse mundo aqui que eu gosto. A mulher se transforma muito, né, na gestação. Eu falo muito isso, gente, às vezes a mulher tem um olhar de fora, ai, eu faço isso, eu faço aquilo, ai, fulano, está muito cansada, só porque tem filho. mas quando você tem, quando você é mãe, você entende todas as outras mães, e tem muito uma coisa de criança que faz birra, que a pessoa fala assim, nossa, aquela mãe não deu educação para aquele menino, mas às vezes é a primeira vez que aquela criança está fazendo aquilo, você está aprendendo a lidar também, de uma forma não agressiva, não violenta, que a gente tem que aprender para não passar isso para a criança, e é a sensação, igual você falou, de culpa, né, a gente fica, sente muito essa culpa, mas quando a gente é mãe, vê, transforma o olhar, você muda totalmente como mulher a gestação. A birra é uma coisa, por exemplo, que independe da mãe, faz parte da faixa etária da criança, e eu falo muito isso no consultório, eu falo, gente, a única relação em que a gente ainda tolera violência, é a relação entre pais e filhos, a gente tolera publicamente, no sentido de que, se o seu filho faz uma birra, as outras pessoas ficam esperando que você tome uma atitude violenta, exatamente, né, sendo que a birra é um descontrole emocional, e venhamos e covenhamos, e eu brinco e falo, tem dias que a gente quer fazer birra, a gente não faz porque a gente cresceu, não, tem gente que a gente dá uma surtada, né, quer sumir, a gente quer sumir, que a gente quer fazer, exatamente, eu acho, eu sempre falo que, é, essa questão da culpa, da mãe, está sempre sendo responsabilizada, por coisas que fogem, né, fogem, fogem ao controle, não tem como, é verdade, ó, então nós ficamos aqui, com o nosso primeiro bloco, aqui do Papo Índio, com a doutora Tássia, contando pra gente a sua história, dividindo aqui com a gente, já já a gente volta. Está pensando em renovar sua casa, ou ambiente de trabalho? A Rubi Tintas tem o melhor e mais prático, em equipamentos, para pintura em geral, oferecemos quase 4 mil cores diferentes, para pintura, temos tintas foscas, acetinadas, e com semibrilho, massa corrida, argamassa, esmalte sintético, vernizes, seladoras, palha de aço, tiner, e uma variedade de pincéis. Venha fazer seu orçamento, nossa equipe espera por você, o telefone é 3671 2580. Hotel das Palmeiras, o seu lar fora de casa, um local aconchegante, agradável, com piscina aquecida, para você descansar, com muita tranquilidade e conforto, suítes climatizadas, com fricobar, restaurante com uma gastronomia diferenciada, e um delicioso café da manhã, e ainda, um amplo salão para eventos. Curta nosso atendimento e hospitalidade. Hotel das Palmeiras, telefone 38 3672 1310. Voltamos aqui com a doutora Tássia, falando sobre pediatria, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre consultório. Você falou que as crianças ficam ansiosas, né, para te ver. Conta assim para a gente, um cuidado que você acha importante, que às vezes os pais não estão tendo, descuido, eu acho, assim, eu acho duas coisas, alimentação e tela, e tela. Como que você lida, assim, dentro do consultório, o que é que você está vendo, que a gente precisa retomar a atenção, porque a gente com a mãe está sempre preocupada ali, né, com os pequenininhos, com os grandes, que a gente continua achando que é pequena. São duas grandes batalhas para a gente. E quando eu vou falar tanto de alimentação, quanto a utilização de telas, né, eu sempre falo, eu tenho que falar de uma maneira que eu não posso afastar. Porque se eu afastar, aí que a gente não vai conseguir ter mudança nenhuma nesse quadro, né. Então, primo, sempre por tentar orientar, para que a mãe, os pais entendam, qual que é o grande benefício, né. Eu sempre brinco, eu falo, olha, a gente tem uma criança aqui, que a máquina é nova. Se a gente for pedir exames, vai estar tudo bem. Mas aqui a gente já tem um cenário de obesidade, ou a gente já tem um cenário que às vezes não é nem de obesidade, não é de desnutrição, mas é de má nutrição. Então, aquela criança aqui no gráfico, está indo bem, está se desenvolvendo bem, mas quando você vai ver, só come miojo danone. Então, ela não está nutrida, de verdade, né. Então, sempre aposto nas trocas, leva uns joguinhos, em que a criança vai escolhendo, uma fruta, um legume, e sempre combina com a criança, quando é mais velha. Eu falo, olha, vai contar para a tia, qual que você vai experimentar, e vai me contar na próxima consulta. E aí, a gente vai construindo isso, principalmente na questão da alimentação. As telas, eu até lancei um desafio no meu Instagram, porque estava sendo um problema, sempre, sempre. E aí, somado a isso, vem a agitação, a dificuldade em obedecer, a desatenção, dificuldade para dormir. E eu falei, vou lançar um desafio para vocês, nós vamos tirar 15 minutos de tela por semana, que é uma coisa palpável. Fica duas, três horas, nós vamos tirar por semana, e vocês vão me marcar aqui, numa atividade que vocês vão estar fazendo com os filhos de vocês. E aí, teve gente que lavou garagem, lavou carro com o filho, teve mãe que fez caixinha montessoriana, porque eu falei, eu sei que esses brinquedos, às vezes, são raros, mas a gente pega uma caixa de papelão, a gente põe um zíper, a gente põe um chicário, a gente vai mudando e tira da tela. E a quantidade de feedback que eu recebi, assim, olha, ficou totalmente diferente. Parou de me responder, está mais tranquilo, quer ajudar nas tarefas de casa. Isso. Então, são duas coisas que eu acho que a gente tem batalhado muito, e que tem sido muito difícil pela modernidade, né? É muito mais fácil, por exemplo, você trabalhou o dia inteiro, você está cansado, você chegar em casa, ligar a TV, deixar seu filho sentado, assistindo TV, do que realmente pegar um livro, contar uma história, conversar sobre outras coisas, ou tentar fazer alguma atividade. Mas a gente precisa vencer esse pensamento. Eu sempre interrogo, eu pergunto, ah, está na faixa etária escolar, quantos livros nós estamos lendo esse ano? As respostas são mínimas. São mínimas, é verdade. E aí eu falo, se você não tem paciência de pegar um livro nessa faixa etária, para ler, e você gosta do automático, que a tela te dá, você não vai ter paciência para ler depois. Então, você não vai ser um bom leitor, consequentemente não vai ser um bom escritor. Então, provavelmente é uma criança que não vai ter muita paciência para estudar. E eu acho legal, assim, a dinâmica que eles têm, eles são bons de tela. Eles sabem tudo. Eles mexem em tudo. Porém, a gente tem que ter esse cuidado mesmo, porque futuramente, a gente já sabe o que a gente vai colher. Os transtornos estão aí, ansiedade, depressão, pânico, todos associados à tela. E cada vez, diagnóstico, tem crianças mais jovens. Eu acho, assim, que muito tem, que às vezes a gente fala, a criança consome muito a tela, mas alguém dá a tela para essa criança, alguém dá essa alimentação. E aí, lá em casa, eu faço assim, lá em casa, eu tenho dois rapazes, então eu sou a única mulher de casa, era até então, agora eu estou, tenho uma menina, mas até então, eu era a única mulher. Só que eu sempre falei, gente, eu não sou empregada de vocês, então desde pequenininho, lá em casa tem a dinâmica, então eu tenho o pequenininho de sete, agora o outro que é grande de 14, mas eu sempre ensinei, então lá em casa, um lava a vasilha, o outro recolhe o lixo, o outro limpa a casa, então eu sempre coloco eles para fazerem, então meu filho, esse ano que ele teve acesso ao telefone, ele tem 14, não dei antes, e mesmo assim, com 14 eu estou achando que mexe demais, o telefone eu tenho que ficar controlando, e aí como o grande mexe, tem o pequeno, e lá em casa não tem disso, tipo assim, se um tem ter, o outro tem ter, lá em casa não tem disso, não que eu falo que cada um tem seu tempo, cada um tem sua hora, aí quando é final de semana, eu deixo os dois brincarem, porque eles brincam e interagem, mas meio de semana, o pequeno não mexe, no telefone, e eu falo assim, que o pai, a mãe dá muito, ele se acessou até ela, depois ele não consegue tirar, então a gente também, como pai e mãe, é muito culpado, alimentação, eu fiz esse truque, porque quando o Fred era pequenininho, ele tomava, ele era filho único, aí você já viu, aí era todinho, biscoito recheado, aí eu levava para a escola, sentia muito mal, e aí o Fernando veio, nasceu, quando a gente é mãe a segunda vez, a gente é mais mãe, porque da primeira vez, você é aprendiz, da segunda, você já tem, meio caminho andado, você já treinou, né, com o primeiro, por isso que a gente é mais paciente, é por isso que eles falam, que o segundo é mais mimado, quanto mais você vai tendo, mais é mimado, não é, porque você já é mais paciente, porque o primeiro filho, a gente tem a sensação, de ser o filho perfeito, você quer que ele seja perfeito, meu filho não vai dar birra, meu filho vai fazer isso, meu filho vai ser educado, não vai ser como um dos outros, no segundo, você já perdeu a paciência, não, calma, não é assim, e aí, o que eu aprendi a fazer, não comprar, então lá em casa, a gente não compra o tod, não compra o biscoito recheado, e do refrigerante, a gente não compra, meio assim, de semana, final de semana é muito difícil, e aí o meu truque do, eu tenho um truque do refrigerante, com esses meninos, e funciona, porque eu parei de tomar, só que eu ensinei eles a tomar, então como que eu falo, vocês não vão tomar mais agora, pronto e acabou, aí o que eu faço, eles sempre, quando eles saibam em algum lugar, primeiro vocês vão almoçar, depois que eles comem a comida, aí eu ponho três vezes o refrigerante, depois eles não aguentam mais tomar, então o meu truque é esse, que é alimentação, acho que a gente também leva muito as coisas para as crianças, e depois as crianças pagam, por isso. esse preço que eles vão pagar, eles pagam por as coisas que a gente faz por eles, eu sempre falo, quem compra, então tem um caro, tem um achocolatado, tem um biscoito recheado, então o que a gente tem que ter? Tem que ter fruto, a gente tem que fazer boas substituições, e realmente não é fácil, porque é cômodo, por exemplo, a lancheira, vai para a escola, é cômodo você comprar o achocolatadozinho, um biscoitinho e colocar, não te dá trabalho, mas a gente sabe que lá na frente, as consequências são muito danosas, e a gente tem essa dificuldade de retirar, uma vez que a gente iniciou, é super difícil, é que nem as telas, eu chego às vezes no restaurante, eu sempre observo, sentou naquela cadeirinha, ganhou a tela, que é para o pai, para a mãe poderem almoçar, eu falo assim, gente, e não interage nada, não interage, come na tela, na tela, então assim, e a gente tem que se policiar em contar isso, porque nós somos uma geração que começamos a usar telas, exatamente, mas não dessa maneira, não dessa maneira, não era uma coisa um pouco mais controlada, a gente não tinha esse acesso, a internet igual tem hoje, as telas, eram os tecladinhos, era ligado, não era ligado, era minigame, e eu falo disso, esse acesso tem que ser muito bem controlado, a gente não sabe o que eles consomem, às vezes, na internet, e está aí, é super difícil. Essa questão do restaurante das telas, eu penso muito assim, na minha forma de pensar, que você tem que ter, o dia de você sair com as crianças, então se você não está afim, você quer sair só você, e seu marido, vai só você, não precisa ter esse peso, que às vezes a mãe tem muito peso, nossa gente, mas que absurdo, eu vou sair, vou deixar meu filho sozinho, mas às vezes você leva ele, nem interage lá com ele, é melhor você deixar ele ali com alguém responsável, né? Só para dizer que foi, mas aí, não tem qualidade, não tem qualidade, tempo de qualidade, não resolve, e me conta uma coisa também, que eu estou curiosa, sobre neonatal, tem muitos incidentes, de partos prematuros, relacionados, com a saúde da mãe, ao uso de substâncias, de álcool, cigarro, uma alimentação, acontece muito isso? A prematuridade é uma das principais causas de internação na UTI mesmo, e aí a grande questão é um pré-natal que às vezes não é muito bem conduzido, então essas mulheres elas geram sem uma orientação, elas têm uma tendência a ter maior chance de infecção, que é uma coisa que gera muita prematuridade, a ter diabetes por uma alimentação que não é controlada, ou a ter pressão alta na gestação, tudo isso vai culminar, pode culminar na prematuridade, e infelizmente a gente ainda percebe esse consumo, tanto do tabaco, quanto do álcool, mesmo em gestantes, e aí até chama a atenção, porque às vezes tem cerveja zero, muitas bebidas que são zero, e que podem até ser consumidas, mas em uma quantidade muito pequena, você vê às vezes um exagero nesse consumo, e aí o preço que se paga é esse mesmo, e normalmente esses bebês que são gerados, tanto em contato com o tabaco, quanto com o álcool, além da prematuridade, eles estão também predispostos a dar má formações, então isso complica um pouquinho mais, mas a principal questão que a gente vê aqui de prematuridade, é a ausência de um pré-natal, bem feito, no sentido de um pré-natal de seguimento, de acompanhamento, de acolhida, a gente estava falando, é um dos principais motivos. E esse pré-natal, às vezes é porque ele não foi muito bem acompanhado, ou porque a mãe começou tarde, não procurou, não fez ali, tem a carteira de vacinação também, esse acompanhamento. Às vezes porque não procuro, aqui eu considero Paracatu uma cidade, que as mães até conseguem um acesso na rede básica, no pré-natal de baixo risco, um bom acesso, porém, se já vira alto risco, já fica um pouquinho mais complicado, porque esse pré-natal não é feito por um médico clínico, ele é feito por um médico obstetra, e aí esse acesso já fica um pouco mais dificultado, mas o que eu mais percebo realmente é esse atraso, atraso inicial, começa o pré-natal na metade da gestação, e aí aquelas doenças, e aquelas coisas que a gente poderia prever com a orientação, com a dieta, com a vacinação, a gente perde esse tempo, e aí começa atrasado mesmo, por isso, as chances de um bebê nascer prematuro, elas aumentam. E, doutora Tássia, a importância, assim, da pediatria para a criança, após o nascimento, que eu acho que é um fator importante, esse acompanhamento da criança, fala para a gente um pouco sobre essa importância das mães estarem buscando, o pediatra, e para cá, você tem ainda, você falou que veio para cá, que é o lugar que precisa, mas continua precisando, não age o pediatra. É verdade. A gente tem, como lei isso, a importância do pediatra na sala de parto, e depois do segmento. Então, muitas mães não sabem, que por lei, tem que ter um pediatra na sala de parto. O primeiro minuto de vida do bebê, é um minuto crucial. Se ele nasce com alguma dificuldade para respirar, com alguma dificuldade para o coração bater, o pediatra é quem vai agir naquele primeiro minuto, e que vai fazer com que o prognóstico dessa criança mude para a vida inteira. Então, se a gente não tem um pediatra na sala de parto, se essa criança não é bem assistida, ela pode ter sequelas, como asfixia, falta de oxigênio no cérebro, que vai gerar paralisia às vezes cerebral, hidrocefalia, hemorragias. Então, é importante que as mães tenham consciência de que tem que ter um pediatra na sala de parto. Se a criança nasce bem, se o bebê nasceu bem, não vai precisar de nenhuma manobra, ele vai para o tórax da mãe, para o peito da mãe, ou para a barriga, no caso do parto vaginal, na cesárea e para o tórax. E ele deve ficar ali em contato com a mãe pelo menos uma hora, que é a hora dourada que a gente fala. É um contato pele a pele, que é super importante. Não é somente para vínculo, está comprovado que para a imunidade da criança, está comprovado para o aleitamento materno, para tudo no segmento de vida dessa pessoa, aquele contato pele a pele vai influenciar. E aí, logo depois que a criança tem alta, é importante marcar o pediatra de rotina. As pessoas falam às vezes assim, mas por que tem que vir, tem que ir todo mês? A cada consulta a gente olha, não só crescimento, mas a gente fica muito atento ao quê? Desenvolvimento da criança. Então, a gente olha, olha, com três meses tem que estar seguindo, tem que estar balbucindo alguma palavrinha. palavrinha, se a gente percebe algum atraso, a gente consegue intervir no tempo correto. A gente faz diagnósticos precoces, isso é muito importante. A gente fica de olho no calendário vacinal, que é uma coisa que ultimamente tem ficado muito, falha na maioria das casas, na maioria das famílias. A gente viu aí, a gente teve campanha de vacina contra a poliomielite, e aí um índice muito baixo de aceitação, de adesão à vacina. Então, tudo isso, a gente consegue, na consulta de rotina, orientar também a mãe. Conscientizar, né? Conscientizar. Várias mães que chegam para mim e falam assim, olha, doutora, meu cabelo está caindo, eu estou com a unha frágil, eu estou com o emocional avalado. E aí, na consulta, eu falo, então nós vamos fazer uma rotina, faço rastreio. Então, cuidar não só da mãe do bebê, mas cuidar também da mãe, da mãe do binômio, né? Mas é importante. Tem que fazer esse segmento, embora as pessoas minimizem, às vezes, não entendam, mas faz muita diferença na qualidade, na maneira como essa criança vai crescer. E vacinação é super importante, principalmente para as crianças. E a gente tem uma, como que eu posso dizer, um privilégio, acho que, de ter o SUS, e ter tantas vacinas importantes, como eu tive dois filhos, assim, de diferenças de idade grande. Então, assim, você consegue ver quando um nasceu, a vacina que um tomou, e quando já foi o outro, mais vacinas ainda, que tomaram. Eu sempre levo eles, o cartão de vacina deles, certinho, se está faltando, eu levo, não, o que é que está faltando? Porque faz muita diferença. A gente tem que conscientizar a importância da vacina, que faz toda a diferença para a criança, porque você está protegendo o seu filho de coisas futuras. Se você protege o seu filho, se você protege outras crianças. Exatamente. Eu falo que é uma atitude muito individualista optar por não vacinar. Exatamente. Porque aí você não prejudica só ao seu filho, né? Você prejudica a sociedade como um todo, né? Eu penso assim também. Gente, nós ficamos por aqui, hoje que a doutora Tássia, ela veio contar para a gente um pouquinho sobre pediatria, só falar sobre os bebês, sobre a mãe, sobre acolhimento, e todo mundo que vem aqui, deixa a sua marca, doutora Tássia, que é a sua mensagem para outras mulheres, para as mães. E esse espaço agora aqui é seu, para você deixar a sua mensagem. Muito obrigada. Agradeço a gente e a gente o convite. Então, quero dizer para todas as mulheres, mamães, que me acompanham, que vão ver, né? Essa entrevista. As duas coisas que eu falei anteriormente, não se sintam ocupadas, tenham força, pensem bastante que se todas as mulheres do mundo deram conta, não vai ser nenhum de vocês que não vai dar. E assim, o quanto é importante a gente entender sobre acolher a outra, né? Sobre a gente estar dispensando um cuidado, um carinho com a outra pessoa, né? Com outra mulher. Então, a maternidade, ela faz muito isso. A pediatria, ele fez pensar e repensar ainda mais nisso. Então, quero deixar para vocês um recado realmente de acolhida, que é muito importante, e também de resiliência, porque as dificuldades, elas vão aparecer, seja na maternidade, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, mas é preciso que a gente tenha resiliência para superar esses obstáculos e vencer. Tá bom? Espero que eu tenha contribuído. Um beijo grande para você. É isso, gente. Então, Antônio, seja muito bem-vindo a esse mundo, que ele venha com muita saúde, muitas bênçãos, muito amor, e que depois você volte, depois do Antônio, para contar a sua experiência para a gente. Te agradeço muito pelo convite, muito obrigada, viu, gente? A Antônio está quase chegando e ela veio aqui para dividir com vocês. Vocês pediram ela e ela veio. E eu espero vocês até o nosso próximo Papo Íntimo. Tchau. 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 Tchau.